Os mil pontos da droga sintética LSD estavam em um envelope no interior desse veículo Gol, abordado pelos policiais na Avenida Tupi. Dois rapazes estavam no carro, um deles assumiu a propriedade do envelope. Realizado uma abordagem ali na Avenida Tupi, próximo à Faculdade Mater Dei, constatado pendências na documentação do veículo. Então a gente recolheu o veículo e trouxe para o batalhão. Chegando aqui, os indivíduos bastante nervosos, foi então realizada uma revista no veículo, encontrado um envelope. Indagamos ele do que seria esse envelope, ele falou que seria um envelope da tia dele, mas não sabia o nome da tia dele, uma atitude bem estranha. Então ele mesmo abriu o envelope na nossa frente e ali dentro tinha mil pontos da LSD. E a partir de agora o procedimento com os dois abordados? Sim, a gente vai confeccionar o boletim de ocorrência aqui e encaminhar eles para a quinta SDP. A polícia não revelou o nome dos acusados e nem para onde a droga seria levada. O carro ficou apreendido no batalhão e a droga foi encaminhada para a delegacia de polícia.